Música 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 Fala ai galera Tereza aqui é o Felipe Número 86 Sex Prime 11 Fala aqui Timor Vai aeronave caçã, para passar um post Florianópolis Contestindo a São Paulo Aeroporto de Guarulhos Então é só pra me preparar bem, fechando a porta Porque eu quero fazer isso rápido Vamos sair agora, eu preciso tomar o controle pra pegar o transponder Eu quero fixar tudo certo Com um cível Deixa eu ver aqui as coisas ficam cedo Off e off, beleza Slaps Ficamos embora lá Vamos pegar aqui a alcoolização de tráfico Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Barcelona, Luz Internacional, Altimeter, 3, 0, 1, 7 Hercilo Luz Internacional, Altimeter, 3, 0, 1, 7 Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Cleared IFR2, São Paulo, Guarulhos, As Filed, Maintain, 9,000, Squawk, 4, 7, 0, 0 Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, RUNWAY, 2, 1, Taxi Via, 1, Alfa, Old Shore, RUNWAY, 2, 1 Luz Internacional, São Paulo, Guarulhos, As Filed, Maintain, 9,000, Squawk, 4, 7, 0, 0 Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, RUNWAY, 2, 1, Taxi Via, 1, Alpha, Old Shore, RUNWAY, 2, 1 RUNWAY, 2, 1, Taxi Via, 1, Alpha, Hold Short of RUNWAY, 2, 1, 200, 300, Hotel, Novembro, Golf Galera, que é a principal Mas vai ser o que? Vamos embora então Vamos lá Vamos lá Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Contact Tower on, 122.80 Contact Tower on, 122.80, Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf Tower, Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf, Fly Heading, 210, Runway, 2, 1, You're clear for takeoff Flight Heading, 210, Runway, 2, 1, Challenger 300, Hotel, Novembro, Golf Agora você mandou que eu for lá na Pais 1 Porque essa pista é a mais cigaréria, que a Alco, Escola e Cabassa Aérea Ou seja, essa pista aqui não é muito saca nos poucos comerciais Configuration Configuration Aqui Porque eu vou lá cá que passei um bobo Certo Challenger 300, Hotel, November, Golf, contact center on, 1, 3, 5, 0, 9, 5 A condição maior do CEM Contact center on, 1, 3, 5, 0, 9, 5, Challenger 300, Hotel, November, Golf Center, Challenger 300, Hotel, November, Golf Personal, International, Alchemist, 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 Alchemist Oficial Oficial Challenger 300 Hotel, November, Golf, Fly heading 120 Challenger 300 Hotel, November, Golf O que é isso? O que é isso? 3, 0, 2, 3, Challenger 300, Hotel, November, Gol Logo logo vamos para Ceganque, São Paulo Minimos, Minimos Minimos Configuration 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 100 50, 40 30, 20 10 10 10 10 10 11 11 12 13 Bom, chegamos. Vou ver aqui qual montei Tchoui-Haki. Bom, vamos prender. 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 Bom, vamos prender.